E o pau torto, ajuda as mulheres? Depende de pra que lado que ele é torto. Tem uns que é a curva pra direita, a curva pra esquerda, pra baixo. Pra baixo deve ser mais complicado. Tem pênis pra tudo que é lado. Da mesma forma que existem vaginas e vulvas de todas as maneiras aí, né? Então, quando o pênis é torto, se o cara souber usar direitinho, ele pode usar isso daí em benefício próprio. Por exemplo, na hora que for ali pra atingir o ponto G feminino, essa parte anterior do canal vaginal, ela é mais sensível, né? Tem gente que acredita em ponto G, tem gente que não acredita. Mas ela é uma região mais sensível ali, porque a gente tem as glândulas parauretrais, que são as que ficam ao redor da uretra. Uretra é o buraquinho pra onde sai o xixi e o xixi sai pela frente. Dentro do canal vaginal, mas pela frente. Então, se esse homem tem um pênis mais torto, coloca essa parceira às vezes do lado, que o pênis vai cutucar aqui nesse local. Vai fazer a movimentação tipo da canoa aqui. Boa, isso, garoto, olha, Rafa! O que é que saiu querendo desaparecer aqui? Maravilhoso ele! É, que é um pescador parrudo, cara. Pau canoa aqui, ó! Pau canoa! Aprendi mais uma hoje! Pau canoa essa também não aprendi. É verdade? Olha que delícia. Rasta pra cima que eu vou contar o segredo. Mas, tipo assim, mano, eu jogava bola e uma vez eu ouvi o pinto do meu amigo. Mano, tipo, caralho, e muito assim pra baixo. Eu falei, irmão, parece um gancho assim pra baixo. Falei, e aí? Falei, mano, eu me viro, filho. Literalmente se vira, porque ele tem que se virar. Mas o pau já nasce torto ou ele... O pau que nasce torto nunca se direita, né, querida? Já dizia a letra da música. Mas não é que deixa a posição, tipo, às vezes o pau é mais pra esquerda, porque ele sempre fica pra esquerda na cueca? É do jeito que guarda que ele fica tortão? Não, gente, isso aí vai ser constituição anatômica mesmo. Não interessa se você guardou pra direita ou se você guardou pra esquerda. Se ele foi torto pra esquerda, você já vai tender a guardar ele pra esquerda. Se ele foi torto pra direita, você vai tender a curvatura natural do pênis a guardar pra direita. Não tem isso de desencortar, botar o natal. É do jeito que o pau nasceu. É isso aí. Ah, entendi. Ah, não tem como você deixar o pau torto. Se você bater punheta só pra um lado, ele não vai ficar torto pra esquerda. Ou então é torto pra esquerda, eu vou bater punheta pra direita pra ver se fica reto. Não existe isso. Não, se você guardar pro lado direito, seu pau vai ficar torto. Não, tipo, quando eu senti que ele tava meio penso pra cá, eu ficava colocando pra cá. Mas eu achava... Porque a galera falava, ó, guarda a cueca pra lá. Que louco, eu não sabia disso. Eu achava que... Trazer mais um dado, então. Vocês viram que eu adoro um dado, né? Isso é muito bom. 60% dos homens costumam guardar o pênis pro lado esquerdo. É verdade. O meu tá pro esquerdo. Porque pro lado direito parece que ele quer voltar, né? Tá pulando... Caralho, e quem que foi o cara que fez esse dado? Aí eu já não sei, mas que tem gente que estuda qualquer coisa nessa vida tem. Imagina o cara, irmão, você guarda seu pau, tá pra que lado? Esquerda, ok. E registra. Imagina! Você tá ali, cozinhando um arroz, tocou a campanha, opa, depois não. Então vem cá, a gente precisa saber do negócio. Que lado você guarda seu pau? Pesquisa do IBGE? É, é uma pesquisa aqui, mano. A gente precisa.